É bagunça, bagunçado, é imigrante do caralho, é não primo? Não acho não, acho que imigração é uma coisa muito boa nesse país, ninguém trabalha pra caralho, certo? Eu só não gosto muito, não vou falar não, senão eu não posso ser treino. Eu não gosto muito das pessoas cor de rosa, é isso. Tem muita gente que fala cor de rosa. Me diz, pra que tanto filho? Não tem nada a ver com o dinheiro que o governo paga, 3d8 gosta de criança não. Não é porque o governo da 3d8 gosta de criança não, não tem nada a ver com isso não. É porque eles gostam de criança mesmo, eles gostam de filhos, entendeu? É uma coisa assim, legal. A morte de plantas mudanças... Eu acho que é uma pouca村. We endure our fellow man And we sing our songs To the head, friends, creeps and balls And it's One, two, three On the wrong side of the league What were you meant for? What were you meant for? And it's Seven, eight, nine You get your shuffle back in line And if you ever make it To ten, you won't make it again And if you ever make it to ten You won't make it again And you won't make it time On this grey ground in my mind Of dirt you're made And the dirt you will return So while we're living here Let's get this little one thing clear There's plenty of men to die You don't jump, you turn And it's One, two, three On the wrong side of the league What were you meant for? What were you meant for? And it's Seven, eight, nine You get your shuffle back in line And if you ever make it to ten You won't make it again And if you ever make it to ten You won't make it again You won't make it again You won't make it to ten E aí 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 E aí